A Icon tem sempre um móvel perfeito pra você, por isso apresentamos app, apartamento perfeito pra você e pra sua família. Agora você tá curioso pra saber, perfeito? É perfeito mesmo. Olha só, a localização. Possui uma infraestrutura completa de comércio e serviço. Tem diversas opções de supermercados, shopping e também garante a facilidade de acesso através das estações de metrô. Tá no Guaterim e Vila Prudente. Legal, né? Agora, perfeito por quê? Os apartamentos são bem planejados, com dois dormitórios e varanda gourmet. Lazer completíssimo. Tem piscina adulto pra você dar aquelas braçadas animais bem legais. Também tem piscina infantil, a garotada vai se divertir pra caramba. Tem salão de festa pra você receber os amigos, salão de jogos, fitness, churrasqueira. Legal, né? Agora, perfeito por quê? O preço é incrível. A partir de R$199 mil. Aqui, você pode usar seu FGTS. O empreendimento está enquadrado no Minha Casa Minha Vida, com subsídio de até R$29 mil. E financiamento caixa. É perfeito. Ah, que legal. Gostou? Tenho certeza que você gostou. Quer saber mais? Então, entre no site. www.econconstrutora.com É Vila Prudente. Agora, se você prefere vir aqui, quer conhecer a redondeza, o bairro, conhecer aonde você vai morar, é super fácil. Pegue seu celular, pegue o Waze e digite. É Vila Prudente. Você vai cair aqui. O café é uma vez pra você, vai tomar um cafezinho, vai tomar uma água e com certeza vai fechar um bom negócio com a sua família. É apartamento perfeito pra você e pra sua família.